Treasure X! É a caça ao tesouro! Ouro! 10 níveis de aventura! Tens de seguir! Com um mapa e uma moeda? Vais conseguir! Escapa o esqueleto! O que vais encontrar? Treasure X! Pirata, faraó! Samurai e rei! Joias! Adoro ouro brilhante! Descobre o tesouro enterrado, junta água e dissolve! Encontraste ouro verdadeiro? Vai conseguir! Treasure X! 10 níveis de aventura! 24 caçadores para colecionar! E ouro verdadeiro! Treasure X da Concentra! Eco...